Olá, pessoal! Recapitulando aqui o vídeo anterior, saindo lá do L maiúsculo, também e é, ele, tá, ela, tá, chão, ti. Agora, saindo lá do L maiúsculo de novo, a gente coloca um traço a mais e forma esse caractere aqui. É um caractere raro, tá? Por isso ele tá em preto aqui, ele representa uma adaga e o som dele é pi. Pra mim, isso aqui parece um hominho sentado, né? É um hominho sentado de perfil. Aí a gente pega o hominho sentado e duplica ele, ó, um hominho sentado, um atrás do outro. Esse caractere aqui é muito importante, porque ele significa comparar e a gente vai usar ele pra fazer comparações. O som dele é igualzinho ao hominho sentado sozinho aqui, ó, pi. Como que escreve? dois hominhos sentados, um, dois, três, quatro. Fácil. Muito bem. Agora, os hominhos brigaram e estão de mal, estão de costas um pro outro. Formam o caractere de norte, que se lê pei. Pei. Como que escreve esse aqui? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Então, esse aí é o pi de norte. O que dá pra gente formar de vocabulário aqui? Bom, primeira coisa que eu falei. O pi usado pra fazer comparações, tá? Olha a entrada do dicionário ali. A primeira que ele tá dando é bélgica, porque esse caractere também é usado de forma fonética pra formar a bélgica. Pi, li, shi. Isso aqui não interessa pra gente. A entrada pertinente é a terceira ali, ó. To compare, tá? Então, esse caractere pra gente vai exercer uma função gramatical. E é assim. É bem fácil. Eu, o ó, comparar, pi, ela, ta, pequeno, si, ao. Eu, comparado a ela, pequeno. O que que eu tô querendo dizer aqui? Que eu sou mais novo do que ela, tá? Em chinês, assim como no português, né? A gente pode falar, a criança fala muito assim. Ele é menor do que eu. Esse menor não é de tamanho, é de idade. No chinês também. Os adjetivos grande e pequeno, eles podem se referir à idade. Então, essa estrutura é assim. Você tem um elemento aqui, elemento A. Aí você tem o pi da comparação. Aí o elemento B. E, por último, um adjetivo. E esse primeiro elemento aqui é o que tem mais relação com o adjetivo, tá? Então, quer ver? Dá pra gente pôr aqui. Ó. O primeiro elemento é a China, certo? China. Aí, comparar Brasil grande. Então, China comparada ao Brasil é grande. Ou seja, China é maior que o Brasil. Certo? Então, vamos ler de novo aqui. Eu sou mais novo que ela. China comparar Brasil grande. Beleza? Então, essa é a estrutura. É o básico da estrutura de comparação, tá? No futuro vai aparecer mais coisa. Outra expressão que a gente monta com o pi é, por exemplo, pi ru. Eu sei que você está pensando aí que parece pi ru, porque parece mesmo, né? Esse ru é o que a gente viu na lição anterior, né? Ele está aqui, ó. Eu falei que é um carácter bem abstrato, que ele monta se de suposição e monta também, por exemplo. Então, pi ru. Pi ru. Agora, com o norte, pé e, vamos montar o noroeste. É só pegar o oeste e norte. Si, pé e, si, pé e, si, pé e, dá para a gente fazer nordeste também. Já sabemos o leste. Então, aqui, nordeste. Pronto, ó. Nordeste. Tom, pé e, tom, pé e, tom, pé e. E mais uma aqui. Universidade de Pequim. É uma abreviação, tá? Universidade de Pequim completo seria peijuntaxue, que é o que está escrito aí no dicionário, né? A abreviação, que é o que a gente tem condições de formar por enquanto, peita. Pei, de norte, e tá, de grande. Na palavra universidade, ao pé da letra, universidade é grande estudo. Então, aparece o carácter de grande na palavra universidade, né? Então, aqui, peita, norte, que é referente a Pequim, e tá, que é o primeiro carácter de universidade. Peita. Peita. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço, e até a próxima.